Olá, amiguinhos! Hoje vamos juntos aprender as letras do alfabeto. A. D. Abelha. B. D. Bola. C. D. Carro. D. D. Dinossauro. E. D. Elefante. F. D. Foca. G. D. Gato. H. D. Helicóptero. I. D. Igreja. J. D. Jacaré. K. D. Kiwi. L. D. Lobo. M. D. Macaco. N. D. Navio. O. D. Ônibus. P. D. Pato. Q. D. Queijo. R. D. Rato. S. D. Sapo. T. D. Tigre. U. D. Urso. V. D. Vaca. W. D. Wi-Fi. X. D. X. D. Xilofone. Y. D. Yasmin. Z. D. Zebra. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, galerinha!